Você está pensando em financiar um imóvel? Se sim é inevitável, você provavelmente vai ter que escolher entre algumas das tabelas de financiamento, dentre as quais as principais, nós temos a tabela saque e a tabela price, mas qual que é a diferença entre essas tabelas? Qual que é a melhor? Qual é aquela que vai gerar um maior retorno no longo prazo? Se você tem essas dúvidas, esse vídeo é pra você, inclusive no final do vídeo eu vou compartilhar uma planilha gratuito pra que você possa comparar o que é melhor saque ou price, então vem comigo, confia que o vídeo está incrível, bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos, Paulo Boniati, criador do Saldo Zero, se você ainda não for inscrito, deixa aqui o meu convite, se inscreva no canal e ative o sino dos Balangandã pra não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade e assuntos correlacionados. Mas antes de mais nada, deixa eu já pedir desculpa, estou fanho, estou bastante resfriado, estou à base de paracetamol, mas estou aqui firme e forte para trazer um conteúdo de qualidade pra você, então de novo, dá aquela moral, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com pessoas queridas, recados bem rápidos, se você ainda não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá nós temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. E por último, comunidade do Saldo Zero, vou deixar o link para você fazer parte na descrição do vídeo. Vai lá, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores, tenho certeza que vai agregar muito valor pra sua vida financeira, beleza? Mas vamos lá, o que são tabela price e tabela saque? Primeiro, tabela saque, sistema de amortização constante. E a tabela price, sistema francês de amortização. Ou seja, em linha geral, já podemos ter uma leve noção que o que diferencia é a maneira como elas amortizam a sua dívida. Ambas elas irão amortizar a sua dívida de tal forma que, na última parcela, obviamente, a sua dívida seja liquidada. Mas existem pontos importantes que diferenciam elas e que podem lhe trazer uma economia grande no final desse financiamento. Na tabela saque, nós temos algumas características importantes. Primeiro, a amortização é constante. O que é amortização? É o valor real ao qual você está conseguindo abater a sua dívida. Desse modo, o que vai variar, primeiro, é a prestação, que ela vai começar mais alta no início e vai sendo reduzida gradativamente até uma parcela muito menor no final do contrato. E, em consequência, os juros também começam mais alto e vêm sendo reduzidos gradativamente. Vou jogar uma imagem aqui na tela, supondo um cenário hipotético, um financiamento de 100 mil reais, a uma taxa efetiva anual de 9% nesse contrato, a um prazo de 360 meses. O que a gente pode ver aqui? A amortização nesse cenário é constante, como eu comentei, R$277,78 nesse exemplo. Agora, a parcela, ela começa com um valor um pouco superior, R$998,51, e vem caindo gradativamente até a última parcela, ao qual seria aproximadamente R$279,78. Dessa maneira, os juros também começam mais alto e vêm sendo reduzidos gradativamente até que na última parcela tudo esteja liquidado. Já na tabela Price, a lógica muda um pouco. Nós não temos mais a amortização sendo constante. O que é constante é o valor da parcela, que é igual do início até o fim do contrato. Desse modo, geralmente, as parcelas iniciais são mais baratas se comparados à tabela SAC. Contudo, a amortização que será feita será menor de início do contrato e, consequentemente, os juros também tendem a ser maior. Jogando outra imagem na tela, o mesmo cenário, mas agora pela visão da tabela Price, o que nós temos aqui? Vejamos que as parcelas, elas são fixas, do início ao fim do contrato. Nesse caso, R$779,48. Alguns já podem notar que as primeiras parcelas são mais baratas se comparado com a tabela SAC. Contudo, a amortização tende a ser menor do início do contrato e vai aumentando gradativamente e os juros, por consequência, são mais caros no início e vão sendo reduzidos também com o passar do tempo até que a última parcela, todo esse contrato esteja também liquidado. Então, de maneira bastante resumida, o que nós temos? Em questão de parcelas, a SAC é mais cara de início, mas tende a ficar mais barata com o decorrer do tempo. A Price já é constante em todo o contrato. Falando de amortização, a SAC vai ter uma amortização constante do início ao fim do contrato e a Price, a amortização vai crescendo com o decorrer deste contrato. Mas, Boni, beleza. Na prática, qual dessas tabelas vai me trazer uma maior economia de longo prazo no decorrer desse contrato? Para responder essa pergunta, vamos para a tela. Mais uma planilha do Saldo Zero. Vai lá, faça o download. É gratuito, eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo. E, gente, se você não estiver inscrito no canal, se inscreva aqui para não perder, assim como esse vídeo, outros que eu já soltei diversas planilhas e vira e mexe, estou soltando vídeos com conteúdo similar para ajudar você, tá bom? O que a gente vai simular aqui? Um financiamento de 100 mil reais, beleza? Custo efetivo total, taxa do financiamento anual. Vou simular 9% a um prazo de 360 meses, tá bom? Beleza, então o que nós temos aqui? Nós temos dois grandes quadrantes. Primeiro, do lado esquerdo, nós temos a tabela SAC, como eu comentei, a amortização, ela é constante, e as parcelas, elas começam mais altas e vêm caindo gradativamente. Do outro lado, na tabela Price, nós temos as parcelas constantes, então veja que as parcelas de início são mais baixas, do outro modo, a amortização começa menor e vai aumentando gradativamente. Qual dessas tabelas é a que me trará uma maior economia? Respondendo objetivamente, tabela SAC. Por quê? Porque na tabela SAC você teria pago o total de 230 mil reais sobre esse financiamento, tá bom? Desses, 130 mil foram somente juros. Agora, na tabela Price, você teria pago 280 mil no financiamento. Só de juros, 180 mil. Isso quer dizer que a tabela Price ficou um pouco mais de 21%, aproximadamente mais cara que a tabela SAC. Então, de novo, vai lá, faça o download dessa sua planilha, depois pode fazer as suas próprias simulações. E aí vem aquela pergunta, a SAC sempre vai valer mais a pena? Se nós olharmos friamente somente para os números, sim, vai valer mais a pena. Contudo, nem sempre essa tem que ser a única decisão. Principalmente para famílias que não têm um poder aquisitivo tão alto, elas vão acabar se amarrando a uma parcela mais cara no início. Então, você precisa ponderar até que ponto você tem condições de arcar com aquelas parcelas mais altas no início do contrato, porque caso você tenha condições, sim, ela vai valer mais a pena financeiramente. Agora, não adianta de nada você se apertar com aquelas parcelas já no início, não conseguir honrar e acabar pagando ainda mais juros e ainda correr o risco de perder o seu imóvel. Nesse caso, a tabela price ela é um pouco mais enxuta as parcelas. Obviamente, você vai acabar pagando um pouco mais de juros no decorrer desse contrato. E o último ponto que eu queria abordar é que independente da tabela, nem sempre financiar será a melhor alternativa. Diferente do que muita gente acredita, morar de aluguel pode ser, sim, uma alternativa financeira bastante interessante. Inclusive, o ano passado eu fiz um vídeo comparando o que é melhor, alugar ou financiar. O imóvel depois vai lá, assista o vídeo, também tem uma planilha para você fazer download, analise, compare e tire as suas próprias conclusões. De tudo modo, a gente sabe que as pessoas possuem aversão ao aluguel e muitas vezes vão preferir, sim, fazer os seus financiamentos, ter aquele seu cantinho e nesse sentido é muito importante você ponderar qual é a melhor tabela para o seu cenário. Bom, eu vou deixar o link para download da planilha aqui na descrição. Se você ficou comigo até agora, considere curtir e compartilhar esse vídeo com pessoas queridas. Tenho certeza que vai ajudar muita gente como sempre. Lhe desejo todo o sucesso, toda a prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou o Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho